Estamos no carro, entrando na balada e aplicando a última edição. Sentada, é a primeira vez que eu vou aplicar sentada, gente. Com a agulha torta. Vamos lá. Pera, que essa aqui não foi. Vamos mudar. Eu tô no ângulo, sentada. Eu tô conseguindo me furar, porra! Não foi. Pode filmar mais perto, se quiser, agora. Tadá! Fim. Tchau! Ai, 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 ai...